No Farm Simulator 25 você poderá largar o motosserra. Para aumentar o realismo e deixar aqueles que gostam de realismo mais contentes no meio de tantas decepções, a partir do Farm Simulator 25 você não poderá mais guardar seus motosserras no bordo. É que tinha jeito que guardava 5 motosserras no bordo, tinha uma coleção de motosserras, tudo no bordo. Era só girar a bolinha do mouse e pegar o motosserra na hora. Então agora vai ser diferente, você terá que comprar o motosserra na loja e ele virá como um objeto que você pode largar ou pegar nas mãos. Ainda não disseram se poderá largar no chão ou terá que largar em locais específicos, como é o caso deste galpão de ferramentas. Esse galpão também você terá que comprar e aí você pode guardar seus motosserras dentro dele. Vemos até então duas marcas aqui presentes, a Steel e também a motosserra McCullough. E também temos uma outra terceira motosserra aqui que está só o fantasminha dela, o Gasparzinho dela aí. Provavelmente esse local indica onde você pode largar a motosserra. E outra coisa, quem joga no multiplayer comprava um motosserra, aí do nada seus companheiros de fazenda, seus ajudantes estavam com motosserra cada um na mão. Parecia que você tinha feito a multiplicação dos motosserras. Ou era uma motosserra quântica, né? Pode estar em duas posições ao mesmo tempo. Motosserra de Schrodinger. Pô, bem legal o galpãozinho, né? Mas um galpão pra guardar três motosserras, não acho que é demais? Acho que podia guardar no porão da casa mesmo. Ou dentro da casa, em cima da estante, junto com a TV? Será que não? Temos outras ferramentas aqui. Provavelmente essa daqui, olha só isso daqui, é a escova de escovar cavalos. Então você vai ter que pegar a escova. Aí, ó, quem quiser varrer o cavalo, então agora vai ter que pegar a vassourinha aqui, ó. E também tem esses sprays aqui. O que seria isso daqui, cara? Tem função, deve ter função pra isso também. Cada um tem uma cor diferente, talvez é pra pichar árvores. Ah, sim, olha só, pra pichar árvores. Essa é uma função que já foi implementada no Farm Simulator 22 com a DLC Platinum Edition. Algumas máquinas florestais selecionadas também podem segurar sua motosserra. Aí você fala pra máquina, segura aqui a motosserra pra mim que eu preciso quebrar a cara de alguém ali. Isso aí, a máquina segura. Então tem a função aqui, ó. Tem um fantasminha da motosserra aqui que é onde você pode guardar sua motosserra. Isso aqui também é interessante, hein? Legal, gostei. Olha aqui como é que ela fica. Especial, né, bom? E agora o que vocês acham, hein? Podia ter uma palma inchada também, um barde, né? Pra gente tratar as galinhas mais fácil. Mas pelo jeito isso vai ficar por conta dos modders. Escutou, modder? Até agora você só enfardava como se não houvesse amanhã, não é mesmo? Não se preocupe, você ainda pode. Mas um enfardamento de fardos... Não, não, um enfardamento de tratores. Mas não fale nada, vá contar quantas formigas tem no formigueiro. Como eu ia dizendo, um enfardamento de fardos agora consome envoltórios de papel alumínio. Você fazer um churrasquinho de fardos. Ou rede. A rede é o que segura os fardos enfardados. Senão eles iam se desmontar tudo, se despedaçar tudo. Com isso, agora temos novos parceiros no Farb Simulator 25. Por exemplo, a Honey Plast, que é uma marca de fabricação de plástico. E produz sua série Rainy Wrap. De filme stretch, para enfardamento de fardos. E esses plásticos serão disponíveis em várias cores. Isso nós já sabemos, as enfardadeiras precisarão de plástico. Ô lerdeza. Isso nós já sabemos, as enfardadeiras precisarão então do plástico. Você vai ter que comprar na loja esses palets aqui e colocá-los na enfardadeira. Conforme a enfardadeira vai fazendo os fardos, vai plastificando eles, ela vai gastando esses produtos. E quando acaba, você tem que comprar de novo. Aqui tem uma pista de como que vai funcionar a loja, ou seja, a concessionária. Eles falaram aqui que além da marca Rainy Wrap, há várias outras marcas favoritas para você escolher. Basta escolher sua marca favorita de filme, de embrulho, ser disponível na concessionária. Então isso quer dizer, eu consigo entender aqui, que é um easter egg nessa frase. Mas também pode ser uma teoria da conspiração. Porque diz aqui ser disponível na concessionária. Então pode ser que esses produtos, qualquer produto que a gente tenha que queira comprar, talvez tenha horas que eles não vão estar disponíveis. A pessoa chega e fala, hoje eu quero comprar tal trator. Deve ser o Clever. Não, não é ser o Clever, é o outro cara. O dono da loja fala assim, este foi Fentito Cheseto. Não tem mais esse trator. Tem que esperar chegar outro. Então você vai ter que esperar alguns dias até chegar. Essa é uma possibilidade, né? Mas pode ser que funcionará assim. Não quer dizer que a loja inteira também funcionará assim. Pode ser que seja só a parte dos paletes. Olha só, vários rolos. É rolo em cima de rolo. Rolos da John Deere, digo, John Deere, da Klaus, da Casey e da Nelore. Que é igual a Casey, ó. Isso é igualzinho. Só mudou a marca. Eles arrancaram a marca de cima e colaram outra. Suspeito! Aqui também vemos várias marcas. Inclusive um da Lyser, de a marca da Lagartixa. Da Fend e da Massa Esfrega. Temos também um novo tipo de caminhão. Olha só. Esse aqui é bruto, hein? Olha os pneuzão dele. Olha o escape. Isso aqui não é escape, é um chaminé. Esse daqui é um Volvo. Já tinha no 22 com a DLC Platinum também. Pelo jeito é bem forte. Também temos essa carreta que é de carregar paletes. E você pode usar a empilhadeira para colocar os paletes dentro dela. Aqui nós temos também uma empilhadeira acoplada no trator. Uma empilhadeira de trator. Ponto de ônibus para vacas. Digo, cercado de vacas. Tem uma vaca ali, ó. Ou é um búfalo. E a neblina tímida se escondendo no meio das árvores. Olha só. Que coisa de louco. Que tipo. Também nessa sexta-feira, dia 25, foram lançadas algumas fichas técnicas sobre algumas máquinas que estarão presentes no Farm Simulator 25. E uma que chama a atenção é que agora nós podemos ver a moto aqui, ó. A ficha técnica da moto que todo mundo estava esperando. E não tínhamos nenhuma imagem da moto até agora, fora as imagens do trailer cinematográfico. Então tá aqui a moto, olha. Da marca Aprilia. É a RX 125. É uma moto de trilha que custará 4 mil dólares. Pesará 134 quilos. Terá transmissão manual e chega até a 100 km por hora. Ela tem 15 cavalos e no tanque de combustível cabem 7 litros. Finalmente os motoqueiros poderão andar de moto, né. Porque no Farm 22 tinha a roupa, tinha o capacete e tudo, mas não tinha moto. Aí tem que adiantar. Aí não adianta. E outra coisa que eu também achei interessante é esse tuk-tuk aqui, ó. Que é lá do mapa asiático. Mas eu acho que vai ter nos outros mapas também. E você pode usar pra transportar produtos. Por exemplo, pallets, fardos, outros produtos que podem ser amarrados de forma rápida. Ele é considerado um carro. Custa 5.500 dólares. Baratinho também. Tem 3 cavalos, ó. Mas quando chove tem 2. Porque falaram que era pra tirar o cavalinho da chuva. Tem câmbio CVT e cabe no tanque de combustível 10 litros. Também anda a 38 km por hora apenas. Nossa, só isso. Não, daí não adianta, hein. Não gostei. Comenta aí. Não gostei. Ele pesa 492 quilos. E mais pra baixo temos várias fichas técnicas de outros veículos que também já foram apresentados no site do Farm Simulator. E essas são as informações de hoje sobre Farm Simulator 25. Mais informações em breve. Mereца Céreus. Mereца Cáreus. Mereça Cáreus. Mereça Cáreus. Mereça. Obrigado.